A indignação não se fez esperar, mal começaram a ser anunciados os verditos do caso Ergenikon na Turquia. O governo de Recep Tayyip Erdogan volta a estar debaixo de fogo, acusado de querer erradicar todas as forças divergentes. O Tribunal de Silivri, nos arredores de Istambul, condenou 16 pessoas à prisão perpétua, entre as quais o antigo chefe das Forças Armadas Turcas, o general Ilker Bazbug, assim como um jornalista e o líder do Partido Trabalhista. Segundo um dos advogados de defesa, estes verditos não constituem uma surpresa, são o reflexo do profundo conflito que se bateu sobre o sistema judicial turco. Após a condenação, o general Ilker Bazbug declarou que será o povo a ter a última palavra. O executivo de Erdogan, através do vice-primeiro-ministro Bulentarintes, reagiu da seguinte forma. A realidade do nosso sistema jurídico é que não existem privilégios que justifiquem crimes. O Tribunal decidiu em consciência. Veremos o que se segue. E o que se seguiu no imediato foram acesos protestos à porta do Tribunal. Um outro jornalista, o conhecido Mustafa Balbay, foi condenado a 35 anos de prisão. No âmbito do caso Ergenekon, diversas personalidades e mais de 300 militares foram detidos por suspeita de conspiração para derrubar o governo de Erdogan.